Salve aí Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje estou trazendo o unboxing impressões do Gear Fit 2 Pro Ou melhor, está aqui, já estou com ele na mão, já gravei o unboxing na verdade Essa aqui é só abertura Então está aqui, Gear Fit 2 Pro, um smartwatch Ou também poderia ser uma pulseira inteligente Para mim é um smartwatch porque ele mostra a hora, tem mais uma cara de relógio Ele roda o sistema Teasing da Samsung Mas o interessante é que ele funciona em smartphones com Android e iOS também Não funciona só em smartphones da Samsung Essa versão aqui é a Pro porque ele tem uma resistência de até 50 metros de profundidade É um smartwatch muito bom para você registrar suas atividades Ele também tem sensor de batimentos cardíacos, faz a contagem de passos Ele tem uma memória interna de 4 GB, então dá para você armazenar músicas offline Inclusive ele também traz GPS integrado, olha que legal Então agora fiquem ligados aí e conheçam o Gear Fit 2 Pro Unboxing impressões desse smartwatch bem legal E aqui estamos com mais um pacote, vamos abri-lo Para a gente conferir aqui, mais um unboxing de raiz Nada de unboxing Nutella, vai ser aqui na frente de vocês Então vamos conferir, precisa sair da caixa, claro né Ah, está aí ó Gear Fit Pro 2 Ou melhor né, Gear Fit 2 Pro Foi mal né, já comecei falando o nome errado aqui Mas está aqui ó, Gear Fit 2 Pro Nessa embalagem bonita aqui Com alcinha para você poder carregar Legal que eles marcam né, o tamanho da pulseira aqui na parte de baixo E aqui as funcionalidades, ele tem resistência a água De até 50 metros É vermelha Está aqui ó, lacradinho ainda Tem GPS integrado, então você pode monitorar o percurso Mesmo estando sem um smartphone Tem aí monitoramento de batimento cardíaco E notificador inteligente Está aqui, então vamos abrir a caixa e ver o conteúdo Deixa eu tirar os lacres aqui, rapidinho E vamos conhecer o Gear Fit 2 Pro Então aqui, olha só Tudo muito bem arrumado aqui Eu acho bem legal essas caixas que vem tudo certinho, tudo arrumadinho Aqui temos o guia de instruções O manual de instruções Aqui temos também A base para você poder carregar Olha só, ele fica em pé aqui na lateral É uma base proprietária E vem com um cabo USB Então você tem que tomar cuidado para você não perder Senão você vai ter que comprar outro né Você não tem como aproveitar outro carregador E aqui o Gear Fit 2 Pro Deixa eu tirar aqui a pulseira para vocês poderem ver Está aqui, olha Mostrando os detalhes Ele tem um visor enorme aqui A pulseira nessa cor vermelha Ele também tem um design diferente Que particularmente achei mais bonito Então vamos ver se ele tem carga Ele traz dois botões aqui na lateral Então vamos tentar ligá-lo Não sei se ele tem alguma carga Mas olha, já começou aqui a se manifestar Vou precisar de um smartphone para poder parear O interessante é que você pode utilizar um smartphone De outra marca Que não seja Samsung Com Android Para poder usar o Gear Fit 2 Pro Aqui mostrando a configuração inicial Já está com o português selecionado Então vamos clicar aqui em avançar E está aqui, olha O modelo Gear Fit 2 Pro E aí você tem que instalar os aplicativos aqui, olha Tem aqui a informação Telefones Galaxy baixe o Galaxy Apps E outros telefones baixe na Play Store o aplicativo Olha só, inclusive ele também tem suporte ao iOS E se você segurar aqui na tela inicial Você pode personalizar as interfaces, olha Ele tem essa aqui que já vem para o padrão Mas você pode utilizar outras também, olha Então ele te dá várias opções para você personalizar o relógio E você pode baixar mais, olha Tem aqui opções de obter mais relógios Para você poder colocar O interessante é que você consegue baixar diretamente daqui No smartwatch, no Gear Fit 2 Pro Olha só, ele também te dá a opção de mostrar no telefone Você pode tanto baixar no Gear Fit Quanto no smartphone Esse aqui eu acabei de baixar Olha que legal Esse skin de caveira Olha só, chegou notificações Inclusive o pessoal do Cidade Tech deve estar me xingando aqui Pela mensagem esquisita que eu coloquei E você pode aí instalar outros relógios na tela inicial Aqui mostrando a base Ela tem contato dos dois lados Então você pode encaixar o Gear Fit 2 Pro de qualquer lado O interessante é que ele é magnético Então basta você encostar Já ficou até preso aqui E ele já faz o encaixe O aplicativo que você precisa instalar no smartphone É esse Samsung Gear, olha E para a gente ver que realmente funciona Vou instalar no LG V20 Um smartphone de uma concorrente da Samsung, LG Para a gente atestar que realmente o aplicativo tem compatibilidade com outros smartphones Que não sejam da linha Samsung Aqui agora abrindo o aplicativo Ligado Agora ele vai fazer a busca Vamos ver se vai ser tranquilo Para poder encontrar Olha só Já encontrou aqui Está com o mesmo código E aqui fazendo a conexão Agora Olha só Ele pede para instalar o plugin E já está fazendo a configuração Apesar de ser um processo que já tem algumas etapas Acredito que ele seja bastante simples Olha Nossa, já é o terceiro software que eu instalo nesse aparelho Quanto software para poder instalar e conseguir usar o Gear Fit Ele mostra só o que está configurando Você vai ter que criar uma conta Samsung Se você tiver uma Basta que você logue nela Aqui ativando o acesso às notificações Para você poder exibir as notificações do smartphone Diretamente no Gear Fit 2 Pro E aqui já está configurado Inclusive aqui ele já tem um pequeno tutorial E para essa tecla aqui você mostra as aplicações O ponto laranja significa que existem novas notificações E está aqui olha Configurado E aqui eu já destaco a qualidade da tela É impressionante esse painel Super AMOLED Tem uma resolução muito boa Ela é bem definida Gostei bastante do display do Gear Fit 2 Pro Aqui deslizando para a direita Mostrando as notificações Do Flip Becker Do meu amor Então ele está mostrando as notificações direitinho Gmail Aqui para a esquerda Ele mostra o contador de calorias Depois tem contador de passo Frequência cardíaca Exercício E você pode adicionar outros widgets Aqui na tela inicial Olha só aqui Mostrando as opções Tem agenda Cafeína Tempo Lembrando que esse botão vai para a tela inicial Ele funciona como botão Home E aqui mostrando a lista de aplicativos A interface é bastante fluida E também gostei do design curvado Que facilita na hora De interagir com o smartwatch O formato Também exibe bastante informações Com essa tela no formato vertical E bastante comprida Aqui mostrando as notificações da Samsung E-mail Data e hora E aqui eu volto para a tela inicial Aqui mostrando as mensagens do Telegram do Cidade Tech Espero que seja nada comprometedor Ainda bem que só tem uma risadinha do Flip Becker E é possível você responder Mas com respostas pré-determinadas Sim, não, ok, obrigado Dá para você enviar o Emoticon também Vou mandar esse aqui de ok Eles não vão entender nada Mas tudo bem E você pode limpar todas as notificações E olha, vão existir situações Onde o mostrador não vai dar muito certo Olha, eu baixei esse aqui redondo Para ver como ficava E olha só, ele ficou cortado aqui Então dependendo do mostrador O resultado não vai ser legal Você vai ter que optar por um outro Mas você também pode acessar as opções Do Samsung Gear diretamente no smartphone E aqui você tem informações Como bateria Capacidade de armazenamento Quantidade de memória RAM e uso Você pode também baixar mostradores Então você pode fazer o gerenciamento Diretamente pelo smartphone Para poder escolher mostradores diferentes Para baixar aplicativos também Lembrando que o Gear Fit 2 Pro Utiliza o Teasen Como sistema operacional Um sistema proprietário da Samsung Então ele não é compatível Com os aplicativos que estão no Android Wear Por exemplo Mas ele tem uma série de aplicativos Bem legais também Para você poder utilizar Bem galera Esse aqui foi o unboxing impressões Do Gear Fit 2 Pro Um smartwatch bonito E inteligente também Eu gosto muito dessa aparência Desse visual dele Com essa tela grandona Super AMOLED Curti bastante E por enquanto Claro, vou ficando por aqui Mas não esquece De deixar o seu like no vídeo Aproveite também Se inscreva no canal do Brasília Geeks Torna-se o Big Geek Você também Grande abraço galera E a gente se vê no próximo vídeo Falou Ele não brilha Não brilha Ai liga Ligou Grande abraço Falou Ligou 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 Ligou